Olá, hoje vamos falar aqui de uma solução da nossa empresa aqui, desenvolvida pela nossa engenharia, tá? Que é um módulo de GPS, tá? Com diversidade, uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui nos nossos laboratórios, tá? E foi patenteado aqui, tá? O que que ela consiste aqui, ó? É uma placa de receptores de GPS, tá? Alimentada aqui, ó, pela porta USB, então a própria comunicação que ele faz para obter os dados do receptor de GPS, ele alimenta também a placa, né? Por isso você reduz o custo de manutenção com fonte, cabo, etc, né? Se a gente observar aqui também, né, ó, ele possui dois conectores aqui, ó, de ouro industrial, né? Conexão de duas antenas de GPS, ó, uma antena aqui e outra antena aqui. É, esse módulo de diversidade aqui, ele foi desenvolvido, o que veio mais ou menos uns 11 anos atrás. Então ele usava um conceito de diversidade aqui, que seria o que? A utilização de duas antenas, né? Apesar de muitas teorias, muitos doutores, pesquisadores, atestarem que o funcionamento não vai adequado com duas antenas, tá aqui, ó, na prática aqui, ó, funcionando, ó. Ele usa um método de diversidade aqui, e uma tecnologia, né, que muitos, é, pesquisadores não levam em consideração, que é chamado C sobre I. É o mesmo utilizado na cabeça de, assim, na tecnologia é o MTS, né, o WCDMA, que muitos usuários entendem, assim, como canal externo, como fonte de ruído. Só que, na verdade, o pessoal desconsidera o C sobre I, tá? Que é o mesmo princípio aqui do GPS, tá? O pessoal lá fala, ah, se não tiver na neighbor list, se não tiver no mesmo plano de dados, de lista, ele vai virar uma fonte de interferência. Só que se o site estiver longe, quer dizer, o que que acontece? Ele é nada menos um nada, porque o C sobre I dos sites mais próximos, como o CDMA usa a mesma portadora, ele já vai eliminar aquela fonte de interferência, porque o pessoal não leva em consideração o C sobre I. Não sei porquê, mas faz parte. Mas é a mesma, assim, analogia aplicada ao GPS, que muitos doutores, pesquisadores aqui, atestavam que não funcionava. Tá bom? E é isso aí, ó. Ó, girando um pulso por segundo aqui, e a gente vai demonstrar ele agora funcionando no computador aqui, ó, com a coleta de dados aqui, tá? Ah, que legal aqui, ó. Esse módulo aqui, ele recebe aqui mais ou menos em torno de menos 150 dBm, tá? E ele tem uma sacada aqui, vocês observaram que ele utiliza duas antenas, né? A gente vai obstruir as antenas, porque o que acontece lá, tá vendo? Tá vendo o sinal lá? Eu vou obstruir aqui com a mão, ó. Olha aqui com a mão, ó. Olha o que acontece lá, ó, pra gente pegar os dois aqui, a mão e a tela, ó. Ó, os sinais começam a cair, tá vendo, ó. Basta desobstruir apenas uma das antenas, ó, que legal, vou obstruir só uma antena só agora, ó. O sinal já volta, tá vendo, ó. Agora eu vou obstruir a antena B lá, ou a antena A, tudo que faz. Ó, tá vendo, ó. Pra ele é indiferente, por quê? Você aumenta a visibilidade e captação de sinais do satélite, tá? Então esse produto aqui é ideal pra navegação, pra aviação, pra coleta de dados com os estatores automatizados, né? O que acontece? Você usa duas antenas do nosso módulo aqui, ó, patenteado aqui, né, ó. E é mais sinal de GPS garantido. Então o operador, ele não perde sinal, independente se tiver barranco, morro, de dia, de noite. E só pra gente ter uma ideia do laboratório aqui, eu vou levantar aqui pro teto aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, debaixo de uma parede aqui, ó, de uma laje aqui de concreto, né, ó. Porta aqui fechada do laboratório, se a gente vira aqui pro outro lado aqui, ó, a janela onde tá, tá lá longe lá. Eu tô aqui com um software aqui também, pra gente fazer uma analogia aqui, que é um receptor de satélite aqui, ó, no terminal de GPS aqui. Peguei ele aqui, ó. Ó, super bom, ó. Às vezes, com muita sorte, ele pega dois satélites aqui. A maioria dos casos aqui é zero satélite, tá vendo? Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado aí, esclarecido aí, ó, e divulgado um pouquinho do nosso módulo receptor de GPS aqui, tá? Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo pra ver nossos vídeos aí, e aprender um pouquinho sobre diversidade entre antenas, tá? Tecnologia nacional desenvolvida aqui pelo nosso laboratório, aqui, nossa engenharia aqui, tá? E com recursos próprios, tá bom? Um abraço aí, gostou? Deixe seu like aqui, inscreva-se no nosso canal aqui, vai ter sempre novidades aqui na parte de telecomunicações, radiocomunicação e sistemas de antenas, etc, né? E muito obrigado, El, não esqueça de deixar seu comentário aqui, tá? Um abraço aí, até a próxima, hein? Fechar aqui em cima, agora ele desencantou, ó, recebeu dois satélites aqui. É isso aí, ó, um abraço a todos aí e até a próxima, hein? Valeu, muito obrigado, hein?